Para o delegado-chefe da Polícia Civil, a atitude dos dois investigadores foi um caso isolado É sempre muito doloroso, para nós temos que tomar uma decisão dessa Assim que tomamos conhecimento, a Polícia Civil não compactua com esses comportamentos Não é um comportamento geral dos policiais Os nossos policiais são educados, são ordeiros, são profissionais de altíssima qualidade Portanto, foi um ato isolado que nós temos que corrigir A Corregedoria tem essa função, corrigir Estamos fazendo em tempo para que não venha a acontecer mais fatos como esse Mesmo assim, a Polícia Civil decidiu afastar os policiais enquanto seguem as investigações Cortar a própria carne é muito difícil, mas nós tivemos que tomar essa decisão Tão logo eu tomei conhecimento do evento, dos fatos, encaminhei a Corregedoria Para que fizesse toda a apuração O afastamento dos policiais é importante para que as investigações sigam de uma forma mais tranquila E também transparente e dão também condições para que eles possam De certa forma, até trabalharem as suas defesas Embora afastados, os policiais não deixam de receber o salário, nem perdem o poder de polícia É, esse afastamento é um afastamento provisório Que o estatuto nos dá esse direito Até o término da investigação Então, a investigação sumária Tão logo ela termina e eles voltam para os seus postos de trabalho Esse afastamento não tem o condão de tirá-los O poder deles de polícia E nem tampouco tirar deles também o salário É só mesmo um afastamento para que eles possam ser investigados Com isenção e com equilíbrio da Corregedoria A confusão com o funcionário dos Correios foi na segunda-feira Durante um protesto dos policiais civis aqui em Vitória A investigadora aparece nas imagens gritando com o entregador Em seguida, um outro policial segura o rapaz fortemente pelo braço E as ameaças continuam Um áudio que circula nas redes sociais E que supostamente seria da investigadora Fala que o entregador teria tentado atropelá-la A gente acorda de manhã, cansada Passou uma semana super estressada Porque o salário chega uma hora dessa e já não dá mais Aí a gente vai fazer um passeato para correr atrás Aí vem uma praga dessa dos infernos E ainda que tenta passar por cima da gente No meu caso eu O meu descontrole ainda foi muito pouco Eu deveria até dar um tiro no meio da cara dele O sindicato dos trabalhadores dos Correios Disse que o funcionário está assustado com a repercussão do caso E com medo Por isso, não vai denunciar os policiais Ele também está afastado do trabalho Ele não se encontra em condições de trabalhar Ficou assustado, se sentiu bem aquado E com a repercussão dada Nós temos amparado aí o mesmo Temos evitado aí que haja uma exposição desnecessária dele E estamos assessorando dentro do possível Para que isso seja resolvido sem mais desgaste da imagem dele E aí E aí